Olá, meus amigos, shalom alemhen, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional, e hoje nós concluímos as reflexões dentro do capítulo 20 do livro de Josué, que aborda sobre as cidades de refúgio. Versículos 7 e 8 nos dizem que, então designaram a Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali, e a Siquem, na montanha de Efraim, e a Kiriath Arbá, esta é Hebron, na montanha de Judá. E, além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Hamot em Gilead, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. De acordo com a Torá, em Devarim, capítulo 19, versículo 3, o território deveria ser dividido em três partes, como se fossem três estados diferentes, com o propósito de determinar as cidades de refúgio em cada uma destas regiões. As cidades escolhidas, Quedes na Galiléia, Siquem na área central, e Hebron mais ao sul, se olharmos para elas cuidadosamente no mapa, vamos perceber que as três cidades são basicamente equidistantes, ou seja, há uma mesma distância entre elas. Isto nos ensina uma preocupação com a justiça para o povo, e que sempre haja uma possibilidade para que a pessoa possa buscar a proteção espiritual divina, uma vez que as cidades-refúgios eram pertencentes à tribo dos Levitas, que representavam aqueles que prestavam o serviço divino ao Eterno. Cuidar, proteger e dar amparo espiritual é parte fundamental nesse precioso trabalho exercido pela tribo de Levi. O fato da cidade de refúgio ser um local destinado aos Levitas não significa que apenas os membros dessa tribo habitavam ali, mas que eles administravam o local. Por exemplo, se considerarmos a cidade de Hebron, que era a cidade de refúgio mais ao sul, no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 20, nós temos A resposta a gente encontra lá em Josué, capítulo 21, versículo 11 e 12, que diz O texto deixa claro que a parte central da cidade pertencia aos Levitas, mas a área ao redor delas pertencia à tribo de Judá e mais especificamente essa área foi dada a Kalev. Devemos nos lembrar que nas seis cidades de refúgio, além dos Levitas e da tribo a qual pertencia a região, habitavam também os refugiados, ou seja, o lugar acabava sendo a casa de pessoas de diversas tribos. Já vimos numa reflexão anterior que os Rabinos apontam as cidades Levitas e, dentre elas, as cidades de refúgio como centros espirituais regionais, de onde eles, como servos do Eterno, influenciavam espiritualmente as demais tribos no caminho da Torá. A Torá expressa lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus queria que o povo de Israel influenciasse as demais nações e que todos pudessem se achegar a Ele inspirados por uma vida de santidade. E desde quando o povo de Israel foi espalhado entre as nações, essa era a missão. Assim como haviam seis cidades de refúgio, há também seis continentes, América, Ásia, África, Antártica, Europa e Oceania. Em cada continente, em cada país, os filhos de Israel devem cumprir essa missão. É nosso dever lembrar que o fato de ter cidades Levitas não significa que Jerusalém deixasse de ser o centro espiritual da vida judaica. Afinal, ali seria erguido o templo sagrado. E o profeta Isaías nos lembra o resultado que se espera da diáspora, a conversão dos gentios sinceros a Deus. Isaías 56, versículos 6 e 7 nos diz, Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Podemos viver como israelitas isolados do mundo, ou podemos inspirar pessoas, ser em nós mesmos cidades de refúgio, aproximando pessoas da Torá e, quem sabe, sejamos capazes de levá-las até Jerusalém na casa de oração para todos os povos. É nossa escolha que vai determinar isso. Assim como também a nossa escolha, termos diariamente ao menos 5 minutos para Deus. Falou!